Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o Will, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! Meu vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito no canal, que é o 1 vs 10 vs 30 Festa Junina! Como assim? Que vídeo é esse? Terá três pessoas competindo. Uma ficará com um minuto, a outra ficará com 10 minutos e a outra ficará com 30 minutos pra entregar alguma coisa de festa junina, alguma comida de festa junina, certo? Temos como jurado ele, chefe de cozinha, gastronômica aqui, gente, 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 seja bem-vindo! Você é o jurado! Obrigado, fez nada! E vai competir! Eu participarei, eu não sou jurada nesse, gente, todos os outros 1 vs 30 eu fui jurada porque eu podia comer, né? Essa vez eu não estou podendo comer, então eu vou participar no primeiro meu 1 vs 30, tomara que eu não saia com um minuto. E é isso, se você nunca assistiu esse quadro, assista aí no canal, que é muito legal, tem várias temáticas legais, mas se vocês quiserem que a gente faça mais, coloca aí, comenta aí qual temática vocês querem, vem pra cá! Olha! E aí, como é que vocês estão? Tô bem! Eu tô nervosa! Você nunca participou desse, né? Amiga, se você sair no 2 vs 1 com um minuto, eu tenho um minuto pra buscar alguma coisa de junina, né? Então tá ótimo, eu vou pegar milho cruz! Ah, é isso! Bom, vamos lá então, 2 vs 1! Eu! Yes! Cara! Ah, escolhe? É, lógico, quando você quiser. É, eu escolho. Mas aí eu e ela não tem opção de escolha, entendeu? Exato. O que eu quero, gente? Eu tô em dúvida. Por quê? Porque eu sei que o 30 minutos é o melhor, mas eu tô com medo de chegar no 30 e eu entregar alguma coisa repetida, alguma coisa que os povo já escolheu. Uma coisa mais fácil. Eu acho que eu vou ficar no de 10 minutos, porque o de 1 não tem muita escolha, pega o que tem. O de 10, ele conseguiu escolher o que ele quer. Vocês conseguem entender a minha lógica? Ou será que é arriscado de mais eu fazer isso? É arriscado, eu acho muito arriscado. Você entendeu o quê? Minha lógica, ela é muito boa, não é? Gente, é boa, mas pode ser também seu... Pode ser o seu... Pode ser o seu truco ou... Sabe por quê? Porque você tem 30 minutos. Mas você entendeu que, tipo assim, eu vou ficar em terceiro, a pessoa pode vir de 1 não... Não, mas aí você tem 30 minutos, você pode gastar 10 minutos só do seu tempo. Você tem que ficar 30 minutos lá? Eu tenho que entregar em 30 minutos, eu tenho que ser a terceira e entregar, eu não posso entregar antes. Então o meu medo é a pessoa de 1 e a de 10 entregar o que eu queria. Eu vou pegar o de 10. Pode ter sido um tiro no pé, mas... 10. Pode ser. Ah, é? 3 é ímpar. Você ganhou. Você quer o de 30? Que grutudo! Ué, amiga, você tem 1 minuto ou 30? Ah, não, é de 30. Gente, alguém ajuda a minha menina? E você, 1 minuto. Então, vamos embora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila, nós temos 2 vídeos por dia. 2 vídeos, 7h. Sábado, domingo. 1, 6. Sessenta. Coloca seu celular aí. No cronômetro. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Se tem 1 minuto, coloca aí no cronômetro. Ele não vai ficar na cozinha lá, gente. Não. Não. Nossa. Preparados? 1, 2, 3. Valendo. 1 minuto só. 1 minuto só. Gente, eu não posso demorar muito porque eu tenho só 10. Eu posso ter sido muito louca nessa escolha, mas vai dar certo. Eu não sei, pai. 1 minuto, pai. Ai, tá bem, meu amor. Para. Esqueça o que a gente tem aqui, pai. É isso. Esqueça. Eu não sei nem se tá bom, se tá ruim. Eu nunca dei tantas fotos. Na minha vida. Caraca, eu tô dentro de um brilhão. Será que eu boto uma canelinha? A canelinha é onde que eu... Achei, achei, achei. Sem canela. Nossa. Gente, desceu. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Escavou. Tchau, cara. 1 minuto, pai. Isso é melhor que eu dica que você vai comer na sua vida com canela e com tudo, pai. Eu não gosto. Não gosto, gente. Não, 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 não. Entendi. Ancora. É uma medida, tá sério? Sério. Que azar que eu dou, mano? Eu acho que o bagulho tá pronto pra mim. É feito pra mim. O cara não gosta. Não é possível, porque ele não pode ter dica, velho. Eu não sou fã, mas eu gosto, velho. É isso. Já entendi. Tá gostado aqui, tá? Vamos pro próximo, né? Então, gente, a parada dos meus 10 minutos é por quê? Porque eu queria... Eu quero entregar caldo, entendeu? Só que... Porque é uma coisa que tem pronta na minha casa. Eu fiquei com medo de alguém entregar, entendeu? Só que eu não sei se eu entrego isso, se eu entrego outra coisa... Deixa eu ver o que que tem. Vou fuçar. Gente, seguinte. Tem o caldo e pronto. Eu queria dar canjica. Eu amo. Mas o Luiz pegou, porque tava aqui. Ele não viu o caldo. O caldo tava dentro do forno. Aí eu peguei o caldo. Eu poderia dar caldo, porém, eu fiz um vídeo... Spoiler aí pra quem não assistiu. É o Quem Cozinha Melhor, Comida de Festa Juninho. E eu fiz caldo. Então eu não queria entregar caldo. Por mais que ele não tenha participado. Entenderam? Consegui entender minha lógica? A não ser que seja de feijão, mas aí em 10 minutos eu não consigo fazer um caldo de feijão. Dei embora. Eu podia ter pegado de 30. Podia. Mas aí então eu vou fazer outra coisa. Aqui tem milho cozinhando. Pode ser que cozinhe em 10 minutos, porque já tava aí. Mas pode ser que não. Olha o que temos aqui também. Mingau de milho verde. O negócio do mingau é que ele é arriscado demais. Pode ser que o Jean goste de milho, pode ser que ele não goste de mingau de milho verde. Temos aqui brigadeiro de paçoca. Eu posso fazer aqui um brigadeiro, alguma coisa assim, pra entregar. Só que só brigadeiro eu acho muito simples. Então talvez eu entregue isso. Ou milho cozido. E agora? Que dúvida cruel. Eu vou entregar o milho. E seja o que Deus quiser. Gente, como eu tenho 15 minutos, eu decidi fazer uma coisa que é gostosa. E que vai ser rápido. Então eu decidi fazer um churrasquinho de frango. De frango. Já temperei. Coloquei maionese e mostarda. Que eu acho que ele fica bem mais colento. E aí só vou colocar na chácula. E é isso aí. Ó, gente. Minha mãe me ensinou que os que fica assim, ó. Mais clarinho são os que tá mais macinhos. Então eu vou colocar aqui. Será que eu boto dois? Ou fica muito? Não sei. Acho que tá muito, né? Tipo assim, um só. Fica tipo assim, entreguei. Sabe? Acho que fica melhorzinho, né? E agora que tem um segredo do rolê. Ó, gente. Seguinte. Eu coloquei nesse prato aqui. Por quê? Porque eu vou colocar três acompanhamentos. Geralmente, você come milho com manteiga. Ela está aqui. Só que eu cresci minha vida inteira comendo com ketchup e maionese. Você pode falar assim, hã? Que esquisito. Não é. Juro por Deus. Experimenta um dia, por favor. Gente, é como se fosse comer no cachorro quente. O milho com o cachorro quente, você bota o ketchup e maionese. Igualzinho que fica. Fica bem mais gostoso, inclusive, do que com a manteiga, tá? Mas enfim. Como já é chato, ele deve preferir com a manteiga. Então, eu botei a manteiga ali, mas eu também vou botar o ketchup, por causa que ele experimente. Que ele queira experimentar. E a maionese. Agora que são elas. O risco. Isso aqui eu nunca experimentei com queijo parmesão. Eu nunca experimentei, confesso. Mas eu vou dar a opção. Sabe por quê? Porque eu amo queijo parmesão, gente. Se deixar eu jogo com queijo parmesão no arroz. Então, eu vou colocar aqui uma cumbuquinha também com queijo parmesão pra ele brincar. E eu acho que já deu meu tempo. Então, vambora. Três, dois, um. Vamos lá. Não tô entendendo por que você tá calado e rindo com a minha cara. Eu não gosto de rir. Não, mas aí você também foi um jurado suado, né? Você não gosta de nada. Eu gosto. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar de canjica. Aqui é canjica? Eu gosto de salgado. Sem ser afim doce. Canjiquinha. Gosto da canjiquinha. Eu gosto de pipoca. Gosto de cachorro quente. Espetinho. Você não faz o meu almeado. Não faz. Não gosta de milho ou não gosta de rir que eu vou comer. Vai comer o milho. E vai comer com ketchup e maionese. Milho com ketchup? Vai comer com ketchup e maionese. Não reclama. Tá doida. Milho com ketchup? É. Com ketchup. Chato. Chato. Jurado chato. Quem escolheu? Produção? Chato. Quem come milho com ketchup? Robin, anda logo. Bota aqui teu creche parmesão. Reclama não. Vai. Você é cachorro quente? É. Você não gosta de cachorro quente? Aí, ó, pronto. Transformou. Tá uma delícia? Jura? Por Deus. Não, parou. Parou? Parou? Você jura? Como que você não gosta de milho? Você como se trocarou nosso com milho? Nunca eu estive reclamando. A gente se solta um bom falando que ele é um mimimi. Você vem da cara dele e fala que ele também é mimimi? Você é um pai, né? Felipe, o Gio já falou pra você que ele não gosta de milho? O que ele gosta de mimimi é ele. Eu não gosto de milho cozido. É a mesma coisa. O milho da latinha, ele tá o quê? Cru? Ah, garoto. Vou anotar. Anotei aqui. Vou botar a casa de milho e não sei. Você não... Você vem, vem. Palhaço! Tá ficando bonito aqui, viu? Douradinho, suculento. Eu gosto de frango assim. Não gosto de frango seco. Eu gosto assim. Aí vou esperar acabar aqui. Tô finalizando aqui no prato. Vou fazer uma farofinha. Pra ele poder misturar também. O churrasquinho com farofinha. Gostoso. E é isso aí. Acho que vai dar bom. Gente, ó. Seu belezinho. Ai, Jesus. olha vocês peitinho de frango de frango de frango não você é vazosa mentira gosta de frango, cadê o carro? o carro? não é junino, vai no outro negócio mesmo tá, é farofinha e uma indiana você que fez ou você pegou frango? eu que fiz, parte de frango, eu tobei tá tudo gravado, meu filho, tá tudo isso tá bom gostei, velho a bonidade ficou bom beijo de santa estamos de volta com o jurado para dar o seu verejito final jurado de festa, Julina, que não gosta de nada nunca vi isso, pra mim, entendeu? eu falei a coisa que eu gosto deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo se perdeu, faça a baratona, Camila Loures, temos dois vídeos por dia beijo em sete e meia sábado e domingo um x terça e sexta Geano, quem é o vencedor? todo mundo entregou um minuto, dez, trinta, entregou foi tudo certo você se entregava no tempo, né? que pena que não era só entregar já que um conjunto de fatores que eu analisei capitão, você gosta de mingau de milho? eu gosto de mingau de milho você gosta? eu tava em dúvida, é do mingau de milho ou do milho mingau de milho é bom, né? olha ele, velho eu tava em dúvida do que entregava palhaço, palhaço palhaço não, é porque eu não gosto de milho cozido eu gosto de milho, eu gosto dele cru você gosta do milho no cachorro quente? milho de lata, gosto no cachorro quente meu filho, qual que é a diferença? ele quer aparecer ele quer aparecer, ele quer aparecer eu vou respeitar a galera de casa, mas eu não vou falar onde ele gosta de milho meu Deus vai, vai logo, fala seu resultado final vai, vai eu gosto de milho, pipoca, pipoca é melhor fala seu resultado, filho a gente tá aqui pra coficar, não? não, não tá não não tá bom, não tá bom depois você abre no seu story lá no seu instagram, uma live eu achei de pergunta eu achei de perguntas por quê? quais os motivos? quais tipos de bilhos que eu gosto? eles vão abrir uma live tá bom, The Matral ganhou não realmente, espetinho, não tem boi tava muito bom também tava temperadinho, gostouzinho o seu negócio lá tava bom mas não tava gostoso você não gosta? como é que tava bom? o seu tava bom, eu até gostei do ketchup Eu joguei, joguei, confesso, joguei. Eu nunca comi de cachorro quente. Eu nunca comi milho. Eu nunca comi milho, com cachorro quente, com cachorro quente, com cachorro quente. É bom, velho? Amiga, estreou o quadro ganhando pra vocês! Graças a Deus! Tá bom! Você perdeu, porque você teve a opção de pegar 30 minutos e não pegou. Deu aí, perdeu. Tchau, gente! Fica com Deus! Até o próximo vídeo! Vem, que é esse safado!